Faltar lá na quina da área, pelo lado esquerdo, quem tá na bola é o Armando Bicudo tá do lado dele É aquela velha jogada, rola pro lado, tá autorizado, hein Tocou pro lado, bateu o Bicudo Cortou o Marcelo Ziquinho, olha quantos ataques agora, ó Segura Desarmado, saiu jogando com o goleiro Rodrigo Tira, 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 continua ele Chamou na tabela Ih, não chegou Beto Vai Marquinhos, vai Marquinhos Tira o cruzamento, Marquinhos, tira o cruzamento Ó, Jani, bola no pé do Bicudo Goleiro, goleiro, goleiro Beto, seu mão na tabela Ih, falta Tá Tá autorizado, falta ali na entrada da área, quem tá na bola é o Armando Camisa 13 é o Borel Com eternidade, quatro homens na barreira, soltou pro lado, bateu Bateu na barreira, tá sentindo uma... Batata, chamou na tabela, bateu de três dedos Rogério, Marcelo Armando vai vir aqui do outro lado Passou, vai, vai, que beleza, hein, agora, calma O exercício é o Tijouro, Marcelinho bateu, defendeu o Rodrigo Falou no pé do Batata Tá no gol Bateu, golão, golão, golão Marquinhos, camisa 8, pegou na veia O goleiro, o Rodrigo, nada pode fazer E aí, Clássio Porte, dois Bento Cardoso, um Vamos lá, vamos lá Vamos lá, arranjei Defendeu o Rodrigo Bala no pé do Armando Bateu, cortou o zagueiro Voltou pela linha de fundo São mão na tabela Beto Armando Todos com o pé direito Tá valendo isso tudo Faltar Falta ali na meia, esquerda já tem 25 minutos de jogo Quem tá na bola é o Rogério Dois a um Clássio Porte Tá autorizado Vai dar um tapinha pro lado Bateu Bola pra fora Marcelo tocou Essa bola foi pela linha de fundo Você vai no gol Tamo na conta do seu Marcos Dois minutos Bola no pé do Marcelo Tocou no bicuco Levou o pé esquerdo Tô lá no Armando Vai, 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 vai Desarmado Olha o perito Quase surpreendeu o goleiro Marcos Mas conta Tá sumindo Cai toda hora Marquinhos Puta que o pariu Marquinhos É um piscineiro do caralho Marquinhos Porra Cortou batata Como é que é Marquinhos? Tempo aí Tá olhando o relógio Marquinhos já tá na creche Já Marquinhos Hã? A condição de a creche Três? Dois? Dois bem Puta que pariu Sobrou uma amarelinha ali pro bicudo Bola no pé do Marquinhos Ele já acertou daqui De novo Bateu Bola pra fora Muita confiança Camisa 8 do Clássport Abre pra ele aqui Ele larga o canudo Não quer saber Olha o perigo agora Bola no pé do Borel Voltou tudo Atrasou Quem toca a bola é o Rogério Fica Marquinhos Armando Bota essa bola na área Cortou o zagueiro Bola no pé do Marquinhos aí Chabou o bicudo Ih, chamou na tabela Olha o perigo Borel Marquinhos Bola pra fora Quando terminou Clássport 2 Bento Cardoso 1 Vamos falar aqui com o Marquinhos Camisa 8 do Clássport Marquinhos Pegou a bola na veia ali O goleiro O Rodrigo Nada pôde fazer Como é que foi o lance ali? Pô O goleiro saiu a bola Deu a bola no meio de campo Marcão Marcão rolou aqui no meio Ninguém veio na marcação Adiantei E graças a Deus Consegui acertar um chute Preciso E já tinha dado uns 3 chutes Que tinha ido pra fora Mas graças a Deus Esse entrou Deu a vitória pro time Lá no profissional Eles falam que esse chute É um chute de rara felicidade Quase tu acertou outro agora Com certeza Tem que arriscar Se não arriscar Não entra Mas graças a Deus Estamos aí Ganhamos uma partida De 2x1 E vamos pro próximo jogo Tentar sair daqui Classificado Falamos aqui com o Marquinhos Obrigado Obrigado irmão E vamos pro próximo jogo